Uma atração na sequência aqui pra vocês, é um programa que não para, é um programa que... No pique, uma roda gigante. No pique, Zuzu, pode anunciar o nosso próximo convidado que está aqui com o seu livro. Você está preparado para ativar a sua mente? Estamos aqui com o médico, otorrino-laringologista, neurociência, escritor e fundador do Medical Saúde, o doutor Arnone Caldarte. Uma salve de palmas pra ele, pra deixar aqui essa simpatia com esse livro. Fala, doutor. Vamos ativar a mente. Vamos ativar a mente. A minha mente está muito zoadinha. Eu já peguei aqui o remédio aqui. Vamos ver aqui. Aliás, você já disse aqui uma vez e eu vi. O quê? Que era muito difícil a vida sair do papel, não é? A vida sair... eu não falo tanta bobagem. É, mas ele não lembra. Mas ele não lembra, mas eu lembro. E esse livro, ele fala alguma coisa da vida sair do papel. Sério? Sério. É, a vida sair do papel é complicada. Ele fala o quê exatamente? Descubra como a neurociência pode alavancar o seu crescimento. Bem, antes eu quero dar um... Boa tarde. Claro, claro. Lá de Santa Catarina. Eu sou lá de Santa... Os catarinenses estão dominando aqui, né? Beleza, estão dominando aqui o programa. Estão dominando, eu tenho visto, né? Boa. Eu quero dar uma boa tarde, um abraço para o pessoal da Santa Catarina. E todo mundo conhece vocês lá, eu também conheço. Já estou no espetáculo do Morgado. Do Gordão. Boa, boa. Dia 16, lá. Muito bom. E estou muito contente de estar aqui com vocês e falar um pouquinho do livro, né? Sim, do seu trabalho. Do meu trabalho. Você é otorrino, mas trabalha com... Não, eu sou otorrino-aringologista e sou médico, em primeiro lugar. Tá. E médico, você sabe que ele trabalha com o quê? Com comportamento, né? Sim. E neurociência, o que que é? É comportamento. Eu trabalho com neurociência comportamental. Sim. Então, eu passei a minha vida inteira vendo os comportamentos. Como é que as pessoas reagem às doenças, no dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal, né? E o livro é sobre isso, né? É como você vê, como você interpreta os trabalhos dos neurocientistas na tua vida pessoal, no teu dia a dia. E o livro é baseado e é fundamentado nisso, né? Do teu cotidiano. Como que você pode ter resultado melhor no teu cotidiano com alguns conhecimentos da neurociência. No livro eu falo também de algumas coisas da minha vida pessoal, de algumas coisas de alguns pacientes. E como isso foi, vai se desenrolando no teu dia a dia. Foi interessante, hein? Eu gostei. Eu gostei. O título, acho que ele é bem curioso, né, Emílio? Ative sua mente. Porque ele fala aqui, cita que a gente é dominado 100% pelas nossas emoções. Exatamente. A emoção, a gente liga o automático. A gente nem sabe o que a gente tá sentindo e a cabeça sente. É, isso aí eu tenho até um capítulo do livro, certo? Ele é exatamente dedicado a isso que... Gestão das emoções. É, gestão das emoções, mudanças. Gestão das emoções também é nessa linha. Mas tem um outro capítulo que eu falo o seguinte. Que a gente, digamos assim, antes do ano 2000, por exemplo, As pessoas, os cientistas, os psicólogos, os psiquiatras, né? Eles acreditavam... Tô falando de uma maneira geral. Tá. Uma maneira geral. Eles acreditavam que os seres humanos eram seres racionais. Uhum. Estritamente racionais, né? Aí veio alguns trabalhos, lá depois do ano 2000, Que disse assim, não, para aí. Nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais. Quem domina nós são as emoções. A emoção. E, eventualmente, a gente consegue controlar a emoção. E o que eu falo no livro? Como que você pode, de repente, ter uma melhor... Não vou dizer assim, você não consegue tirar uma emoção, por exemplo, De raiva ou de medo. Você não consegue. Mas você consegue, de repente, gerenciar ela. Uhum. E se você conseguir gerenciar, certamente você vai ter melhor resultado. E como acontece isso, né? Eu também falo ali como que isso acontece. Coisas que não se sabiam há um tempo atrás. E que a gente pode conversar um pouquinho aqui, né? Bacana. Sobre esse gerenciamento de emoções, doutor, Queria ver como o senhor avalia hoje, né? Com o mundo, com muitas informações, com o celular, Todo mundo buscando muito resultado, com o número. Se mudou isso. E também o uso de remédio. Porque a questão do imediatismo também, por conta das redes sociais, A pessoa, ela quer um remédio para acordar, um remédio para dormir. Exatamente. Como o senhor explica isso no livro? Como o senhor avalia tudo isso? Eu vejo todo dia isso no consultor, né? As pessoas querem remédio para dormir, remédio para acordar, E só não querem ativamente. A única coisa que elas não querem. Estou, assim, de uma maneira geral, mas estou brincando, mas é isso aí. Então, assim, o que acontece? Hoje em dia nós temos... Hoje em dia não, acho que sempre tivemos, Mas hoje é muito mais... Como é que eu vou dizer? Muito mais evidente isso, né? Que uma série de estímulos Começa a chegar para nós até toda hora ter que dar uma resposta. Ter que se posicionar, por exemplo, em alguma coisa. E a nossa mente, ela consegue, de repente, ver, trabalhar em alguns assuntos diferentes, Mas ela não consegue focar em assuntos diferentes. Então, quando a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, A gente acaba não fazendo nada. Sim. Então, o que eu falo num dos capítulos? Eu falo de você prestar atenção nos detalhes, né? De você saber na tua rotina o que é mais importante. Porque às vezes as pessoas pensam, não, vamos pensar aqui, por exemplo, Um acontecimento como esse aqui, para mim, é raro. Mas não é a minha rotina. Então, não é o que vai mudar a minha vida. O que vai mudar a minha vida é a rotina. Você que pensa, você não sabe que vão falar mal de você depois da vida. Opa, vai muito, né? Você não imagina, doutor. Você vai ser destruído depois que você vê. É nesse exemplo da resposta que o senhor deu, que o senhor cita no livro, O hábito de colocar o relógio na outra mão que você não usa, mudar o caminho. É justamente nesse treino de percepção? Não, esse é um exemplo, assim, bem simples para que as pessoas entendam, né? Mas existe, por exemplo, assim, deixa eu... Isso é uma coisa que está fundamentada no livro, E que é uma coisa que a neurociência hoje aceita já de uma forma geral. Vocês sabem que o nosso cérebro é bem complexo. Todo mundo sabe disso, né? Sim, eu também. É bem complexo. Não é assim tão simples. Mas existe, assim, para que as pessoas entendam, Nós temos um cérebro posterior, que é o que... Que é o que gera a temperatura, gera os batimentos cardíacos, Gere, enfim, tudo o que é automático no cérebro, Mas também é uma coisa muito importante. Ele gere as emoções. O medo, a raiva, a tristeza. Então, quando a gente enfrenta uma situação, A primeira coisa que vem são as emoções, Que pode ser de medo, que pode ser de raiva, ou pode ser de alegria. E aí, às vezes, você reage automaticamente. Então, 90% das nossas situações que a gente vive atualmente, Que a gente responde, elas são automáticas. Sim. Elas são automáticas, porque elas vêm imediatamente do cérebro posterior. O que muda um pouco isso? É quando essa emoção lá do cérebro passa para o lado da frente, Que é o lado inteligente. Que é o cérebro frontal. Só que tem um detalhe. Para elas virem daqui para trás, até aqui para frente, Para gerar uma resposta mais inteligente, Sabe quanto tempo leva? É uma luta. Seis segundos. Caramba. Seis segundos é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. É a diferença entre uma vida e uma morte. Sim. Então, o que a gente precisa fazer, Para que a gente consiga não reagir, Ou reagir menos automaticamente? É treinamento. É treinar. Treinar em casa. Eu falo num capítulo do livro sobre imaginação. Se alguém leu aqui o livro, imaginação. Mas dá para fazer isso? Dá para fazer isso, lógico. Você sabe. Treinar o cérebro. Não, é. Por exemplo, agora vou dar uma outra informação, Que é uma informação relativamente nova. De um trabalho aí de 2021. Que é novo, né? De ontem, né? Lá na década de 20, Teve um cara muito famoso chamado Albert Einstein, Que disse que a imaginação era mais importante que o conhecimento. Todo mundo olhou, assim, E disse, pá, mas isso aí... É uma coisa assim, Ele até falou, deu uma entrevista, Dizendo lá que se não fosse a imaginação, Ele não conseguiria fazer a teoria da relatividade. Bom, passou quase... De 1920, quase 100 anos, né? 100 anos. E agora, em 2021, houve um trabalho, Onde eles colocaram pessoas fazendo alguma coisa, E outras pessoas imaginando a mesma coisa. E o que aconteceu? Lá no cérebro, os neurônios eram os mesmos que trabalhavam. Então, o que isso demonstrou? Que o cérebro, ele não diferencia muito a imaginação de realidade. Então, se você, de repente, Você imaginar que você vai ter alguma coisa mais positiva na tua vida, né? Provável... Não quer dizer que isso vai acontecer. Não quer dizer. Mas ela tem mais chance de acontecer. Sim. Porque os neurônios, as conexões nervosas, Elas vão ficar mais potentes. Elas vão ficar mais ativas, né? Então, é mais ou menos isso que é a linha, né? Outra coisa, assim, que também é muito importante, Que eu até estava pensando que eu tinha que dizer aqui, É o seguinte. Vou fazer uma provocação agora para vocês. Fazer uma provocação. Não só para vocês, mas também para... Para quem está nos acompanhando. Para quem está nos acompanhando. Vou fazer o seguinte pergunta para vocês. Quanto que vocês acham que hoje nós usamos o nosso cérebro? Quanto? 3% 10% Quanto? Acho que usa muito. Acho que usa muito. 3% Só a visão... 5% Só a visão é 25%. Não, não. Você usa. Não. Só para você enxergar é 25% de processo. Só para enxergar, hein? Só para enxergar. Sem falar nada. Tá. Então agora vocês vão cair de costas. Então vamos cair de costas. Chega para lá, Morgata. É, porque isso é uma... Chega para lá, Morgata. Porra, em enxergar. Quanto que usa? Quanto vale o cérebro? Nós usamos, pasme, Nós usamos 100% do nosso cérebro. E aí, hein? 100%? Sabe o que que nós não usamos? O que que a gente usa? Nós não usamos a nossa capacidade de treinar o nosso cérebro. É isso que nós usamos. Ó, o louco. Entendeste? Então a gente está no automático. Nós estamos automático. 80% das nossas reações são automáticas. O que nós precisamos treinar... Mas é para economizar energia, né? Exatamente. Porque o... O cérebro ativo... Ó, por exemplo. Tem um exemplo muito simples e muito fácil para você ver como é que a gente é automático. Você tem dois sistemas desses aparelhos que todo mundo tem. Android e iOS. Você tem o Android e você tem o iOS. Experimenta trocar de um para o outro para você ver. A bugada que dá. Você quer se matar, doutor? Exatamente. Você quer se matar. Que é uma coisa simples, faz a mesma coisa os dois. Aí você fala, meu Deus, não funciona. Por quê? Esse é o cérebro. Mas por quê? Por quê? Você quer... Comodismo do cérebro. Não, não é comodismo. É para economizar energia. O cérebro... Ó o gordão lá. É economizando para comer ché. Para quando o mundo acabar. Ele está esperando o brasileirão. O cérebro é 1,30 avos do nosso corpo. Certo? Sim. Nós ocupamos 1,30 avos do nosso corpo. Sabe quanto ele gasta de energia? 20%. De 20% a 25%. Então ele gasta muita energia para controlar esse organismo. A máquina. Então quando a gente vai fazer... Por que a gente não se... É difícil a ver, se acostumar a uma mudança. Quando alguém fala para nós, você tem que fazer assim. A gente não gosta. Você não gosta. Por quê? Porque vai ter que gastar energia. Perfeito. Sair da rotina é ruim. Vai ter que sair da rotina. Mas tem o QI do brasileiro também, que é baixo. Não. Olha o fuzil aí. QI. Quanto é o nosso QI? Eu sou 83, né? Eu sou 32. 83, 87. Aquele macaco lá do... Não é qualquer macaco. Não é qualquer macaco. É o treinado. Isso. O treinado, ele tem 90 e... É, ele é 90 e pouco. 90 e pouco. Ele tem mais que o nosso QI. Para você ver do... Tá, mas aí eu quero dar outra... Macaco treinado. Tá, mas eu quero dar outra informação para vocês então. E para o nosso... Quem está nos ouvindo. Quem está nos vendo e ouvindo, né? Eu acho que quem está nas rádios, né? Bom, é o seguinte, ó. Sabe que o QI não é o mais importante, né? Não, lógico que é. Não, senhor. Não é lógico. Não é o seu cérebro. Não, senhor. Lógico que é. Não, senhor. É sim. É lógico. Não. O que é... Existem três tipos de inteligência. Cociente de inteligência, Cociente emocional e Inteligência social. Para nós estarmos reunidos aqui... Isso é para o burro. É para o burro ficar confortável. Ficar mais tranquilo. Ficar feliz. Ah, ele tem... O cara é um... O cara é um jegue, mas ele se dá para você ter uma inteligência emocional. Ele pediu amendoim no poté. Deus compensa. Você não é tão burro assim. Você deve ser muito bom em alguma coisa. Você só não tem capacidade para isso. Você só não está usando o tanto. O que adianta você ser super inteligente e ser insuportável? O que adianta? Eu não sei o que é isso, doutor. Eu vi, viu? Não precisava voltar para o Emílio. Eu vi. Ô, doutor. Mas você sabe... Você sabe... Você sabe... Que isso aí é para o burro ficar mais feliz. Mais tranquilo. É. A inteligência emocional foi inventada para isso. Para não destruir a autistima. Mas agora falar em inteligência emocional, no meio da pandemia, a galera ficou meio pichuruca, né? Não, não. Só no meio ainda está. Então, pois é. O Emílio sempre fala, Isso aí é culpa da pandemia. Como que a pessoa sai desse estado? Porque a pessoa ficou meio doidão. Tem uns velhos fazendo dancinha no TikTok. Coisa horrorosa. Como que sai desse caos que foi a pandemia? Aí tu vem perguntar para mim. Você é médico? É lógico, você é médico. Vai perguntar para quem? Vou perguntar para o Samy. O Samy vai perguntar para o Delari. Ele vai ficar bravo. Ele pega a pílula. É lógico, eu tenho que perguntar para o senhor. Então o senhor pode... Fala aí para nós. Mas só o senhor mais demorou para fazer a pílula. É isso que dá da moral. Agora eu vou perguntar para o Feio. Mas quem quiser você também pode contar a piada. Você não quer ler o livro. Você tem que ler o livro, o Arnone. Ai, caceta. Bem na minha pergunta. O que ele está falando aqui do livro é o seguinte. É que você pode treinar, você pode fazer um pequeno treinamento diário. Sim. Um pequeno treinamento diário que você pode também ser favorável à tua vida. É, vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, você trabalha em determinado local. Trabalha aqui na Jovem Pan. Certo? Sim. Você gosta de todo mundo aqui ou não? Não. Não, eu detesto. O que você gosta de dois só? Mas, então, mas eu saio, porque tem um pensamento, tem um, tem dois pensamentos. Não me abri com você. Tem dois pensamentos. Tem umas pessoas que falam, hoje algo maravilhoso vai acontecer na minha vida. Quando vai deitar, você fala, amanhã algo maravilhoso vai acontecer na minha vida. Funciona para determinadas pessoas. Pode ser. Eu penso, hoje eu vou encontrar com muitos canalhas, eu vou encontrar com muitos mau elementos, gente que vai puxar meu tapete, gente falsa. Eu vou cruzar com muitas pessoas más na minha vida, mas eu preciso me associar a elas para que eu possa fazer algo positivo para a minha vida e para a vida de alguém que está nos acompanhando. Então, tem muita gente canalha aqui nesse meio, mas eu me associo a elas para a gente levar uma entrevista tão bacana como a do senhor que está indo no ar agora. Então, o que eu digo é o seguinte, se você, por exemplo, sabe que, agora digamos falando um pouquinho mais sério, se você sabe que no teu trabalho, de repente, tem alguém que você vive com conflito, por exemplo, e isso existe, né? Sim. Se você treinar isso em casa, aquelas situações que você já viveu, e usar a imaginação de como que você pode se sair disso... Matar, pensa. Não, não é não. Por favor. Não. Falou certo. E você imaginar isso aí, a possibilidade de que você tenha um melhor relacionamento aumenta muito. Aumenta bastante. Porque a gente é colaborativo, né? Mas não é isso, não é motivação. Isso é crescimento de neurônios, é conexão cerebral. Neuroplasticidade. Neuroplasticidade. É isso aí. Então, não é porque a gente precisa... O senhor precisa de mim, eu preciso do senhor. Senhor, o senhor está aqui hoje, a gente precisa fazer... É um tratado. O ser humano precisa do outro para construir alguma coisa. Sim. A gente precisa disso. A gente sabe que a gente necessita do outro. É, tudo é uma troca, né? É um jogo, vamos dizer assim, de interesses, né? Em que você, de repente, satisfaz o teu interesse, eu satisfaço o mesmo. Quando eu vou dar uma palestra, por exemplo, né? Eu estou ali para, digamos, agregar alguma coisa para alguém, né? Sim. E ganhar. Dividir o conhecimento. Dividir o conhecimento, compartilhar conhecimento. E assim vai... E quem está lá recebendo? Também está aprendendo alguma coisa. É uma troca. É uma troca. É uma troca. Mas lembrou muito, Emílio, aquele filme, aquela série ensaio do Nathan Fielder, que ele ensaia situações com as pessoas. Ah, sim. Sim. Já viu essa série? Muito legal. Se uma situação é difícil, a pessoa tem que contar para o amigo que mentiu a vida toda. Aí ele prepara a pessoa. Ele tem que contratar atores, ele aluga o espaço e vai ensaiando. Eu sou um pouco cético a isso, mas eu vou ler o seu livro. Quem sabe meu ceticismo diminui. Mas agora deixa eu falar uma coisa. Se você lê o meu livro, certo? Você vai ver que não se trata de um livro de autoajuda. Se trata de um livro de desenvolvimento pessoal no cotidiano, baseado em algumas experiências que eu já tive. Então não é livro de autoajuda. Neurociências, sabe? Não é autoajuda. Se parece. O Arnone, o importante é que seu livro está aqui, você é um cara muito bacana. A gente já percebe que você é um cara muito legal. Está aqui, ó. E está aqui para todo mundo poder já comprar o livro. E tem as palestras também. Eu vou passar o Insta do Arnone Alau. Ative sua mente. Ative sua mente. Aí está no Instagram dele, para você poder acompanhar. Esse catarinense, gente fina, muito legal, simpático. Balneário. Bem humorado. Balneário Camboriú. Vamos lá. Vamos lá. Está bonito lá, hein? Está bonito. Estamos chegando lá. Aquela praia lá ficou fantástico. Olha, muito obrigado, Arnone. Muito obrigado. Muito prazer te conhecer. Fica aqui a nossa dica para você que está acompanhando o Pânico em todo o Brasil. Tchau.